Este é outro compacto simples dos Beatles raro do Brasil. Trata-se de Penny Lane, lá do 1 Strawberry Feeds Forever, Penny Lane. Aqui, a característica desse disco é que ele veio com defeito. Cortou uma pequena parte na hora do Paul McCarty cantar. Bom, eu não culpo, não vou culpar a Odeon naquela época. É porque naquela época era mono, tinha TV branco e preto, era a tecnologia da época. As pessoas estavam aprendendo as coisas. Ficou ruim realmente as gravações. Mas vamos comparar no CD atual e também esse original, a qualidade do som inferior. Mas nós não podemos culpar, como eu falei. Odeon naquela época era muito grande. Nessa parte que acabou de tocar Há um corte Da música Em vez de falar A Sit and Die fala diretamente em New and Wally Bom As Sit and Die Pode ter Vamos comparar agora aqui nesse disco Bom Vamos comparar agora com o disco Original de 67 Com esse defeito Pode reparar que a rotação é um pouquinho maior do que o CD E a qualidade do som é inferior Mas como eu falei Agora Imagine o Cas Gardel Se tivesse uma máquina do tempo Trouxesse o Cas Gardel O compositor e cantor de tango Os dias de hoje A gravação seria estéreo Seria gravado em vários canais Outro Francisco Alto, Rei da Voz Ao invés dos chiados da rotação 78 também Ele teria Ele teria Uma orquestra E um estúdio de Alta qualidade A gravação É uma orquestra A gravação A gravação A gravação Onde? A CIDADE NO BRASIL Olha o defeito aqui, vamos repetir o defeito Parece que o disco ficou arranhado, mas não estava não, saiu desse jeito Vamos de novo, no defeito E esse disco se tornou raro entre os bitomanistas Penilene é um bairro, é um bairro, como a floresta aqui, Sagrada Família São Cristóvão, Pampulha, é um bairro Como o Brás, em São Paulo, como o Bexiga, como o Jabaquara No Rio, Copacabana, Faleão, Leblon Penha Bom, então encerrando aqui Vamos botar aqui mais outra vez a comparação do Penilene em CD Totalmente diferente, né? Aqui parece que a gravação ficou maqueta rouca Mas é aquele negócio, a tecnologia da época Não pode julgar e nem ficar assim, falando mal Né? É a tecnologia Às vezes a gente deve comparar quanto que a gente evoluiu Bom, agora para encerrar E também hoje em dia a tecnologia, por exemplo, banco Banco, você vai no banco, está fora do ar A tecnologia de hoje também falha muito E não se enganem também, às vezes Essa camisa parece ser do Flamengo, do Rio Mas pode ser do Vitória, da Bahia Pode ser do Atlético, do Paraná É isso aí Fico por aqui, mostrando o compacto raro Penilene Os Beatles 1967 Com um defeito Na hora da mixagem Um corte Na hora Da frase Sit and I Me on Wally Passa para Me on Wally Vamos lá